Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil e rapidinho de fazer. Pra ele, eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho, por onde eu sempre começo, tá? Eu deixo um pedacinho do meu fio pra remate, laço a linha, subo aqui até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido pra fazer um ponto baixo, ou eu substituo esse ponto baixo por mais uma correntinha, tá? Se tu não quiser fazer o ponto baixo fixo aqui, se o tecido é muito duro, dá pra fazer uma correntinha apenas. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui, ó, e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de quatro, isso significa que eu vou fazer de quatro em quatro caseados até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Vou concluir aqui o caseado, aí eu venho mostrar nossa primeira carreira. Gente, concluindo o caseado, já subi com ponto baixíssimo até o meu canto. Aqui, então, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E esse primeiro caseado eu vou preencher com pontos altos, tá? Laço a linha, venho aqui dentro dele, ó, e faço dois pontos altos. Um, dois, e vou fazer mais um ponto alto sobre o ponto baixo alongado, tá? A gente vai ter quatro pontos altos só no início e no final da carreira. Aí, agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu vou pular cinco pontos de base, tá? Ó, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E no sexto pontinho, que vai ficar aqui, ó, no ponto baixo alongado do segundo caseado, laço a linha, venho aqui e faço um ponto alto. Aqui. Aí, agora, eu vou preencher dois caseados com pontos altos, que vai totalizar sete pontos altos, tá? Laço a linha, venho aqui dentro, ó, faço um ponto alto pra cada correntinha. Tô tentando fazer mais devagar, já que muitos me pediram aqui que seja mais devagar. Então, vamos lá. Ó, venho sobre o ponto baixo alongado. Faço dentro do caseado. Um, dois, e sobre o ponto baixo alongado de novo, tá? Vai ficar um ponto pra cada ponto da carreira base, preenchendo ali o total de dois caseados com pontos altos. Agora, eu faço esse intervalo exatamente como eu fiz aqui, tá? Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo os dois caseados, laço a linha nesse segundo ponto baixo alongado. Começo o bloco de sete pontos altos novamente, tá? E assim vai ser essa carreira. A gente vai intercalando intervalo e bloco de pontos altos, tá? Ó, faço dois pontos altos dentro do caseado. Um sobre o ponto baixo alongado. Aí, faço dentro do caseado. Sobre o ponto baixo alongado. E daí, faço aquele intervalo maior novamente, tá? Eu sigo assim até o final da carreira. Aí, no final da carreira, quando eu estiver concluindo, eu vou terminar com um intervalo maior e só quatro pontos altos, tá? Aqui, no último caseado, a gente vai terminar com quatro pontos altos até o ponto baixo do cantinho ou a terceira correntinha, tá? São dois pontos altos dentro do caseado. Um sobre o ponto baixo alongado e um sobre o ponto do canto. Aí, é só seguir assim até o final. Finalizei a carreira com pontos altos. Viro o meu trabalho nesse sentido. Como se eu fosse abrir um livro, tá? Aí, aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vou fazer duas correntinhas pra ser um intervalo. Aí, eu laço a linha na agulha, ó. Pulo as duas correntinhas de intervalo. Uma, duas. No terceiro, faço um ponto alto. Aí, aqui, eu faço três correntinhas. Venho aqui, conto uma, duas. Na terceira correntinha, ou na correntinha do meio aqui do intervalo, faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Laço a linha. Venho aqui sobre esse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Aí, no bloco de sete pontos altos, eu vou fazer dois intervalos, tá? De duas correntinhas. Faço as duas correntinhas, laço a linha, pulo dois pontos no ponto alto aqui, bem central. Faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas. Laço a linha, ó. Pulo dois pontos no ponto alto, último ponto alto do bloco, faço um ponto alto. Assim. Aí, faço três correntinhas. Venho aqui, pulo uma, duas. Na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Laço a linha, pulo aqui pro primeiro ponto alto, faço um ponto alto e trabalho com os dois intervalos, tá? Então, ó. Notem que eu vou ficar com esse pontinho aqui sobre o intervalo e dois intervalos sobre o bloco de pontos altos, tá? E no final, eu vou terminar com o intervalo exatamente como no início, tá? É só seguir assim, então, até o final da carreira. Gente, finalizando a carreira ali, ó. Fiz as duas correntinhas. Laço a linha, aí pulo os dois pontos altos. E aqui, ó. Na terceira ou na segunda correntinha, faço um ponto alto, tá? Ficou assim a nossa carreira. Agora, eu viro o meu trabalho, novamente, como se eu fosse virar a página de um livro. Aí, aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E eu vou repetir o bloquinho de pontos altos da primeira carreira, tá? Laço a linha, venho aqui dentro, faço um ponto alto pra cada correntinha. Assim. E vou fazer ainda um ponto alto sobre o ponto alto. Fiz esse bloco de pontos altos. Aí, aqui, eu vou subir com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro aqui, ó, do meu último ponto alto. E vou fazer dois pontos altos sobre ele. Assim, fazendo um ponto tombadinho aqui, tá? Fiz esses dois pontos altos, ó. Ficou esse ponto assim. Aí, faço três correntinhas de novo. Laço a linha, venho dentro desse último ponto alto. E vou repetir a mesma coisa, tá? Vou fazer dois pontos altos sobre ele. Fiz um, venho aqui novamente. Fiz dois. Aí, subo com as três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro do último ponto alto. Mesma coisa. Faço dois pontos altos sobre ele. Um. Laço a linha, venho aqui. Dois. Aí, ó, eu pulo essa parte aqui, tá? Laço a linha, venho direto nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Aí, eu vou repetir o bloquinho de sete pontos altos, assim como eu fiz na primeira carreira, tá? A única diferença vai ser essa parte aqui. Aí, eu faço aqui, ó, dois pontos altos dentro do intervalo, que é um pra cada corrente. Assim. Aí, faço ponto alto sobre ponto alto. Faço a linha, venho dentro do próximo intervalo, mesma coisa. Faço dois pontos altos aqui dentro. E um ponto alto sobre o ponto alto aqui. Tá? Vai ficar assim o nosso motivo daí. Tá? Assim. Aí, aqui, eu repito exatamente o que eu fiz aqui dos pontos tombadinhos, tá? Subo com três correntinhas. Laço a linha, retorno aqui dentro do meu último ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Subo com três correntinhas. Laço a linha, venho aqui, ó, dentro do meu último ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, subo novamente com três correntinhas. Laço a linha, retorno aqui no ponto alto e faço dois pontos altos. Um. Dois. Laço a linha, pulo esses dois espaços, venho direto nesse primeiro ponto alto. E daí, começa a trabalhar com um bloquinho de sete pontos altos, exatamente como eu fiz aqui, tá? Se tiver dúvida, voltem no vídeo pra repetir exatamente o que eu fiz aqui nessa parte aqui dos intervalos, tá? Aí, é só seguir assim até o final da carreira. Aí, quando fizer a última parte de ponto tombadinho sobre esse ponto, vai terminar aqui em quatro pontos altos, tá? Vai ficar um ponto alto sobre o ponto alto, um pra cada correntinha, até chegar ali na terceira correntinha, tá? Então, o barradinho de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!